Olá, gostaria de falar do nosso novo produto aqui ó, é uma carga de RF tá? Aquela média aqui ó, de ponta a ponta aqui ó, 120mm tá? 125mm, ela possui aqui ó, 50mm de largura com 40mm de altura aqui tá? Suporta 100W e resposta até 6GHz, tá bom gente? Produto de alta qualidade, feito para durar, aqui é para projeto futuro com um atenuador tá? Ó, ótimo acabamento, aqui os parafusos são de aço inox, tá bom ó, aço inox, a carcaça aqui é niquelada, a base aqui é de alumínio né, para suportar altas temperaturas, aqui é níquel também ó, a base aqui e o parafuso de aço inox, tá bom ó, tudo de alumínio e aço inox e níquel, feito para durar, essa é a versão com conector UHF, vai ter a versão com N fêmea e N macho, tá? Produto de alta qualidade, desenvolvido aqui ó, no Brasil, com recursos próprios, tá bom ó, empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, pode ver acabamento ó, ótimo acabamento, ótima qualidade, é tão bonito que dá até dó de vender, vamos pegar 120 milímetros, tá? De ponta a ponta aqui ó, 125 milímetros, aí a largura aqui, vamos pegar uma largura boa aqui ó, de ponta a ponta aqui ó, 40 e, deixa eu mexendo aqui, próximo de 50 milímetros, largura e altura, vamos pegar a altura aqui, próximo de 40 milímetros, tá vendo ó, isso aí né, é isso aí ó, produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, tá bom ó, e tudo nasceu de um sonho, aqui é o projeto ó, o estudo dele aqui, as dimensões, isso aqui a versão não existe ainda, que é o conector macho N aqui, que não tem, não existe só o fêmea ainda, mas em breve vamos lançar com macho também, dá para chegar aí da, nosso fornecedor, e é isso aí ó, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, a vantagem né, de comprar um produto nacional, que você gera empregos aqui no Brasil, não fica dependendo do dólar, das variações do dólar né, e contribui aí para o desenvolvimento do nosso país, ó, a carga que suporta aqui ó, mais de 100 graus né, uma falta de 150 graus de temperatura, temperatura, e 100 watts, 6 giga, absorve todas as tecnologias tá, 2G, 3G, 4G, MTS, LTE, tá bom ó, empresa nacional ó, desenvolvendo produtos de alta qualidade aqui no Brasil, temos outras versões ó, de alta potência, outra versão aqui de alta potência, outras versões aqui tá, eu queria agradecer aqui ó, muito obrigado por assistir nossos vídeos tá, deixe seu like aqui ó, inscreva-se no nosso canal, e deixe seu comentário aqui, e vamos deixar um link aqui embaixo para, compra aqui ó, vendas exclusivas, para adquirir o produto aqui tá bom ó, você pode comprar no cartão de crédito, boleto, ou como quiser, tá bom? E a vantagem é que já vai com todos os impostos embutidos na nota fiscal, tá bom? Então, é importante em exigir nota fiscal hein, é isso aí ó, produtos de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil, olha o tamanho dela aqui ó, o tamanho de uma caneta aqui, se não acredita tem uma lapiseira também ó, a gente vê que é quase o tamanho ó, um pouquinho menor ainda que a lapiseira e a caneta ó, e é isso aí, muito obrigado aí, um abraço aí, e até os próximos vídeos aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal hein, um abraço aí, muito obrigado hein amigo, tchau tchau!